E olha, quem passa na Rua das Árvores, no centro aqui de Maceió, sempre vai encontrar opções de frutas e hortaliças vendidas pelos ambulantes. Mas hoje, quem passou pela região, observou uma grande confusão. Várias frutas espalhadas pelo chão, um carrinho virado e o povo ali, empovoroso, ali, correndo atrás do carro. Vamos saber o que aconteceu. Vamos ao vivo, porque o Alan Garcia está no local e vai nos trazer mais informações do que aconteceu. Alan Garcia, essa confusão toda foi por que, Alan Garcia? Wilson, de acordo com os vídeos que a gente recebeu, informações de todo mundo que passava por aqui na hora, o motorista de aplicativo bateu nesse carrinho de frutas e aí a confusão aconteceu. Antes da gente mostrar todos esses detalhes, você falou aí dos carrinhos de frutas, aqui é uma grande opção para o pessoal que anda no comércio. Olha como ficou o local da batida, olha como está o chão, cheio de castanhas de caju, também tem as frutas, os frutos esmagados, mas aqui bastante castanha, porque foram das frutas que caíram do carrinho na hora em que o motorista bateu nessa feirante. Onde é que nós estamos? Nós estamos no cruzamento da Rua Augusta com a Rua do Comércio, ou seja, um cruzamento importantíssimo nessa região e foi exatamente aqui onde aconteceu toda essa confusão. Para eu chamar a reportagem do William Stavares, resumindo, o motorista bateu num pedestre, o pedestre disse para o motorista, rapaz, pode ir embora, vai embora, não quero saber dessa confusão. Mas o motorista parece que estava afim, era de briga e insistiu na discussão. Ele deu a volta e foi aí quando tudo aconteceu. O William Stavares mostra para a gente. Na manhã desta segunda-feira aconteceu uma grande confusão aqui na Rua das Árvores. O motorista de um carro teria batido num carrinho de um feirante e queria sair do local em seguida. Ele foi contido por outros ambulantes e a partir deste momento foi iniciada uma confusão justamente nesse ponto que nós estamos. Inclusive podemos observar frutas estragadas que se perderam durante essa confusão. Inclusive a nossa reportagem conversou com uma das vítimas dessa briga. Ele já com raiva encostou o carro aqui, já que ele estava muito nervoso. Aí ele ficou falando coisa com meu marido, meu marido pegou e falou assim, pode olhar o carro aí, não arruiu nada não. Aí ele já pegou e entrou dentro do carro com tudo e já botou por cima do meu marido e de mim. Aí eu já saí de cima, né? Aí minha mão prendeu e saí de cima, consegui me sair, meu marido quase que foi para debaixo do carro dele. O carro capotou, aí ele deu um cavalo de pau assim, entrou pelo meu fio e já foi para o Mindo Caju, para passar por cima do Mindo Caju. Aí o carro do Mindo Caju capotou também, aí ele já parou aqui para a intenção de fugir, né? Mas o rapaz já conseguiu prender ele. Aí quando o rapaz prendeu ele, ele desceu do carro e saiu correndo, o Mindo foi atrás dele, para segurar ele, para ele poder pagar o prejuízo, né? Aí com o trânsito, o ciclo de policiais chegou, escutou a versão de outro, levou ele para o HGE e o Mindo foi para a central agora, dar depoimento, né? Meu marido e o Mindo do Caju. Elane, antes de bater no seu carrinho, ele já vinha discutindo com outra pessoa? Estava discutindo com o rapaz ali e ele estava, para você ver como ele estava tão atordoado, ele passou pelo rapaz, rasgou a roupa do rapaz e a discussão dele foi com o rapaz ali, entendeu? E a gente só queria passar para trabalhar mesmo. Aí ele já estava zoado e começou a discutir com o meu marido e entrou dentro do carro já e botou por cima de nós. Você perdeu muitas frutas? Muitas. Aqui tem as seis caixas de goiaba. Tem o quê? Três caixas e a maioria está mole. E o caju é a mesma coisa, perdemos muita coisa. No momento foi um susto grande para você? Foi, né? Porque geralmente a gente vem trabalhar aqui de dia a dia normal, né? Vender nossas coisas e acontecem essas coisas aí. Mas foi lá ver como é que vai ficar a situação dele e da gente, porque o prejuízo é grande aqui. O motorista desse carro precisou ser atendido e foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado. Do centro de Maceió, o William Chavares. Bom, o motorista do carro, né? Que parece que provocou tudo isso, foi levado para o HGE, como o Williams disse. Está com um ferimento na cabeça, com ferimentos no braço esquerdo e na perna direita. Olha, a Rua Augusta, como a gente falou, nada mais é do que a rua conhecida popularmente como a Rua das Árvores, aqui no centro de Maceió. E tem muita gente que trabalha aqui, né, Wilson? Vendendo frutas, verduras. Logo aqui do lado, olha ali, aquela menina ali vendendo caju também. Tem goiaba, tem pera, enfim, uma área bastante movimentada. E os motoristas que passam aqui precisam sim ter cuidado quando passam. Na verdade, ela é a menina do acidente, né? Mas está ali porque precisa manter a família, precisa ganhar o pão de cada dia, não pode sair. Tem que permanecer nessa guerra. Wilson Júnior. Muito bem, Alain. Vejam como as coisas acontecem desnecessariamente, né? Veja bem, as pessoas estão intolerantes, nervosas. O rapaz, pelas informações que nós temos, Alain Garcia, e foi falado inclusive até pelo próprio WT, e também pela própria vítima também, aquela jovem que voltou a trabalhar e o marido foi para resolver alguma coisa lá na central de flagrantes para fazer o boletim da ocorrência, para tentar conseguir diminuir o prejuízo, né? Ver se o rapaz consegue pagar o que aconteceu. E as caixas de caju, de goiaba, que eles vendem. Veja bem, eu sempre acredito que ninguém bate no outro, atropela de propósito. Veja menos isso. Eu acho que ele passou, deve ter batido no primeiro rapaz, que foi o pedestre. Houve uma discussão com o pedestre. E o pedestre bateu no cara, bateu aí, arranhou o meu carro. O cara disse, não, vai embora, está tudo certo, está comigo, está tudo bem, está tudo certo. Mas ele insistia em ficar lá para criar um problema. E nisso foi o momento em que ela e o marido, essa que o Alain Garcia inclusive vai conversar com ela agora, Alain, eu queria até que você falasse com ela agora para falar sobre isso, para a gente entender. Pelo que a gente percebeu, houve primeiro uma discussão com o pedestre, que o motorista bateu nesse pedestre. Houve uma discussão entre os dois e ela com o marido vinham passando com o carrinho para trabalhar. E ele cismou com esses dois também, porque já estava nervoso e a confusão acabou acontecendo. Foi isso mesmo? Quando o Williams veio aqui, o repórter, né, conversou com vocês e a gente queria entender um pouquinho mais. O motorista daquele carro que provocou tudo isso, ele bateu em um pedestre e depois bateu em vocês também na hora que vocês estavam chegando para trabalhar? Não, não, não. Ele estava discutindo com um rapaz aqui na rua do taxista e ele acabou rasgando a calça do rapaz. Nisso tudo, ele acabou discutindo com o meu esposo, entendeu? E nisso que ele foi discutindo, ele desceu do carro para ver se tinha arranhado o carro. Quando ele desceu, ele entrou no carro de volta, aí ele acelerou o carro. Quando ele acelerou o carro, aí já veio por cima de mim, do meu marido, só que só prendeu minha mão no capu do carro dele. Aí eu só puxei a mão. Quando eu puxei a mão, atingi o meu esposo e o carro da minha mercadoria. Aí o carro da minha mercadoria já pulou com tudo e capotou, virou. Agora eu queria entender por... Ele já avançou novamente quando atingiu o meu marido. Ele avançou e foi atingir o menino do Caju, entendeu? Aí nisso aqui ele tentou fugir, só que um rapaz estava vendo tudo pelo retrovisor do carro e já parou o carro aqui para ele não conseguir passar, entendeu? Aí disse isso daí que ele viu que não ia conseguir fugir. Ele desceu do carro e saiu correndo lá para baixo. Agora me diz uma coisa, por que ele começou a discutir com o teu marido? O teu marido tentou defender aqui o rapaz? Não, nós estávamos atrás do carro dele. A gente queria passar para poder ajudar as mercadorias para os nossos pontos. Ele estava batendo boca com o rapaz e nosso querido só queria passar. Aí meu marido falou assim, ó, tira o carro da frente, depois vocês discutem, deixe nós passar. Aí ele ficou lá discutindo, fingindo que não estava nem escutando a gente, né, falando. Aí meu seu esposo falou, oxe, manda ele tirar o carro da frente. Aí o menino avançou o carro de mão um pouquinho mais para frente, aí ele achou que tinha batido no carro dele, mas nem encostou. Aí ele desceu do carro aqui, nisso que ele desceu do carro para ver se tinha arranhado, encostado, né? Mas como não encostou no carro, não chegou a arranhar nem nada, né? Aí ele entrou no carro azulado e já pegou e acelerou o carro para cima da gente. O seu marido decidiu ir na central de flagrantes, prestar queixa, como é que está a situação? O prejuízo, ele está lá, está sendo ouvido e o menino do Caju também vai ser ouvido também. E ele está lá com o rapaz, né, que provocou o acidente. Está lá também na central. Mas você está firme e forte aqui trabalhando, tem que continuar, né? É, né, tem que continuar. Dependendo de qualquer coisa, tem que fazer o dinheiro ainda para entregar aos outros, né, que ninguém tem culpa do que aconteceu. Muito obrigado pela tua história, por contar aqui para a gente. Wilson, está aí, né? Paciência, é preciso ter paciência e calma, afinal de contas, trabalhadores, pedestres, a gente que anda de carro, que tem esse privilégio, tem que ter calma, muita calma nessa hora. Eu volto com você. E aí A igreja, é preciso pra colocar a gente. Esperamos que para a gente.